E aí pessoal, bem-vindos ao Call of Duty Ghosts, acabei de fazer mais um Prestige aqui, foi o nono e agora vou para o décimo, então vou dar uma olhada aqui como é que foi. Vamos lá, Create Soldier, então acabei de fazer o 9, vamos ver aqui os detalhes. O background, o ícone, fiz hoje no dia 6 e olha lá, 16 horas e 9 minutos. Esse aqui é o mais rápido e sem double outspeed e eu vou explicar porquê daqui a pouco. Vamos lá, vamos aqui aposentar o meu soldado aqui, faz parte da tradição, pegar o background dele. Notícia boa também que a última atualização que teve, liberou aqui os meus background dos jogos antigos, Então, MW3, BO2, MW3, BO2, MW3, BO2, cada um é uma coisa. Só por ter o jogo você já ganha esses dois aqui. Se você fez algum Prestige, você ganha esses aqui. Se você fez Prestige Master no MW3, você ganha esse aqui, que é bem legal. E esse aqui também é bem legal, que é o Prestige Master do Black Ops 2. Beleza, isso aí, ainda bem que liberou. Bem no finalzinho aqui, trabalhando já os Prestige, liberou o background. Muito bom. Mas antes tarde que nunca. Vamos lá. Então deixa eu só pegar aqui o meu background novo. É esse aqui. E ele está agora na reserva. Vamos passar agora para o novo soldado. É o último, é o décimo. Já está aí, depois eu configuro aqui armas, enfim. Porque eu quero falar outra coisa aqui agora. Por que esse Prestige levou menos tempo? E é um fator muito importante. Por causa disso aqui, ó. Operations. Operations. Por coincidência, no domingo eu ia fazer um vídeo justamente em função do que eu estava fazendo com as operations. O que eu fazia? Praticamente em cada partida, eu atualizava as operações para pegar essas aqui, ó. First Class Operations. Porque elas tinham algumas coisas que você fazia em uma partida. Por exemplo. Só para ter uma ideia aqui, né. Essa aqui de matar o jogador top 5 vezes. Ou você dar uma facada nas troças de alguém. Ou você simplesmente pular de 15 pés. Sem morrer, você também ganhava 3 mil pontos. Então isso aqui era uma forma que eu estava usando para acelerar um pouco. Porque quando você faz os desafios de armas, ou os outros desafios todos, eles demoram muito tempo. Porque, por exemplo, o Burst Fight. Eu já fiz esse aqui. Mas, por exemplo, você tem que matar 15, né. É, desculpa, 500, né. Ou qualquer um aqui, por exemplo. Esses de Kill Streets aqui também demoram bastante. O Hill of Pilot eu já completei. Mas leva uma eternidade, cara. Para ganhar 8 mil pontos. Eu tinha acabado de fazer o vídeo sobre como eu estava fazendo essa estratégia. Para ver se acelerava. E veio a atualização do Ghosts. E com essa atualização aí, o que eles fizeram? Eles deixaram as operações, os desafios, iguais ao que era no MW3. Mais ou menos iguais. Lá no MW3, à medida que você ia evoluindo no seu nível, no seu Prestige. Dentro do Prestige. Porque quando você fazia Prestige, zerava tudo. Era bem difícil fazer Prestige lá, eu falo a verdade. Mas, à medida que você vai evoluindo, ganhando nível dentro do Prestige. E liberando mais desafios. O que eles fizeram aqui foi deixar todas as operações disponíveis. Estão todas disponíveis aqui. Então, quando você clica aqui, tem tudo. Tem tudo disponível. Da First Class. Tudo. Está tudo disponível. As de Perds, que é importante. Enfim. Então, qual que é a diferença entre essa situação nova e a anterior? Na anterior, você tinha um set de mais ou menos 10 operações por cada um desses itens aqui. Disponíveis naquele período. Então, por exemplo. Sei lá. Tinha hora que você não tinha disponível o desafio de pular 10 pés, por exemplo. Mas, se você pular, você não ia ganhar ponto. Ou, tem um aqui que é bem legal. Que eu acho legal. É o... O mesmo aqui, o Backstabber. Se você desse uma facada em alguém pelas costas, mas não tivesse selecionado. Você não ganhava os pontos. Agora, não. Agora, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, se você der facada nas costas. Se você pular. Você vai compondo as operações e dando pontos. Cara, isso aí é fantástico. Porque o número de XP, o número de experiência que você ganha nas partidas é muito maior. E o que faz você aumentar de nível é a experiência. Então, cara. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos aí. A partida que eu faço mais ou menos assim. E vou mal até. Dá 6 mil de XP. Às vezes, é lógico. Tem uma que dá menos. Às vezes, dá nenhuma. Mas a quantidade de partidas que começaram a dar 10 mil, 12 mil. Parecia que é double speed. 20 mil. É absurdo, cara. São muitas partidas. Então, isso acelerou demais o Prestige, né? E, na verdade, não lembro se foi domingo passado. Se foi terça. Foi um desses dias aí. Estou até meio perdido aqui. Com essas datas aí. Mas, de qualquer forma, no caso do feriado aí, deu uma confusão. Acho que não foi domingo, não. Acho que foi terça. Que fez essa atualização aqui. Bom, enfim. Não importa. O que importa é que agora está mais rápido para fazer o Prestige. Basta jogar e aí as coisas vão acontecendo. Você vai ganhando os pontos XP. E isso vai ajudar bastante a acelerar isso aí. Pô, que pena que não foi isso lá atrás. Senão, eu já tinha terminado esses Prestiges aqui. Você viu, 16 horas aqui. E ainda eu perdi o final dele dentro dessa nova categoria aqui. Vamos supor. Eu estava mais ou menos em torno do... Metade, eu acho que 30 mais ou menos. E aí, pô, acelerou assim. De um dia para o outro, já chegou nos 60. Foi muito rápido mesmo. Tá bom? Deixa eu passar aqui no Barrick só, rapidamente. Para manter a tradição e manter o histórico aqui. 9 dias de jogo. 1.540 pontos. Vitórias. O Rage está 1.49. Deu uma caidinha aqui. Não sei se eu me lembro da última. Kills também. Os noobs foram embora, bicho. Então, a realidade do jogo é outra. Então, caiu aqui um pouco aqui. Estava 2.35. Agora está 2.32. Mas está bom também. Precisão. Dá uma despreiada boa aí. Então, 19.85. Freeform não está jogando. Tem deathmatch. 2.37. Se não me engano, chegou a bater 2.40. Pode ser que seja o topo também. Não sei. E é isso. Tá bom? Vamos colocar aqui o soldadinho aqui no final. Esse aqui vai ser meu novo soldado. É isso aí. Obrigado por ter assistido. Mais um aí. Level Up aí de Prestige. Um abraço. Fui. Tchau. Tchau. Vamos lá.